O dinheiro é coisa O dinheiro é coisa do diabo E se você quer ver o diabo Fique sem dinheiro Este é um ditado antigo, sabe? É, já ouvi muitas pessoas falarem isso Inclusive, pessoas bem próximas de mim Onde eles cultuam que com o dinheiro você pode quase tudo Sem o dinheiro, você pode quase nada E pensando bem antes É a mais pura verdade A história que eu passo a contar é da minha família É, diga-se de passagem Uma história triste Triste pela maneira em que ocorreu Triste da maneira que a gente vive hoje Triste pela gente não ter sabido viver Ou pelo menos entender que a vida Ora está aqui, ora está ali E às vezes o desespero toma conta de nós Venho de uma família que já foi a família, sabe? Meu avô Bom, primeiro começando pelo meu bisavô Meu bisavô sempre foi um homem de bens Tocava milhares de pés de café na época Tinha fazenda, tinha gado O café era muito forte Ele era realmente um grande pecuarista E também agricultor Vários tratores, maquinário Olha, meu avô tinha Aliás, meu bisavô tinha Tinha posses E muito dinheiro Aos poucos foi envelhecendo Vieram os filhos Quatro filhos Meu avô Quatro Uma mulher E três homens E ali, Edson Meu avô Ele era Sabe, o meu bisavô Ele era trabalhador a um ponto De que Não ficava em casa um dia, sabe? Não ficava em casa um dia Era sexta, sábado, domingo Segunda, feriado Todos os dias O meu bisavô trabalhava E sendo assim Ele Sempre lutando com as coisas Depois veio o filho Sabe Mais tarde Tocar os negócios Que já foi meu avô Sabe A minha tia Enfim, o pessoal veio vindo, sabe? Os filhos Do meu bisavô Tocavam As fazendas O gado Enfim Trabalhavam dia e noite E noite e dia Também Construíram famílias Que já era a família Do meu avô, sabe? Aí com o passar do tempo Meu bisavô morreu A minha bisavô morreu Repartiram Ali as fazendas Mas todos os quatro irmãos Trabalhavam juntos Depois Cada um tocou sua parte Meus tios Tocaram a parte deles É, 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 é Sabe Meu pai E os irmãos Ficaram com a parte deles Porque aí já era Enfim Foram vivendo O pai do meu pai Que aí já era Meu avô Ele também Era igualzinho O pai dele Trabalhador Lutador Mão de vaca Olha, o meu avô O meu avô Ele não gastava um real Por nada Nesse mundo A não ser que Era obrigado Sabe Os carros dele Eram carros velhos Ele comprava zero Mas ele não tinha cuidado Acabava com tudo Quem via ele Dava até uma moeda Para ele Comprar um salgado Dava até para imaginar O meu avô Edson Construiu ainda mais Do que recebeu Sabe Recebeu a herança Dos pais dele E E E do meu bisavô E ainda Ainda duplicou O que ele recebeu Meu avô Era trabalhador demais Que é O pai Do meu pai Meu pai Veio de três irmãos E aí Três homens Meu avô Trabalhando Dia e noite Noite e dia Meu avô Com oitenta anos Ele saia Sabe Ele pegava um veículo Que ele tinha Uma caminhonete velha Ele ia para a fazenda Ele Ele Trabalhava Sabe Não almoçava Enfim Era de cedo A noite Meu avô Até que a idade Chegou E aos oitenta e cinco anos De idade Ele sabe Os filhos foram proibindo Ele de trabalhar Meu pai Ele sabe Meus tios Não 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 Pai Não E aí Edson Quando Eles proibiram Meu avô De trabalhar Foi indo Que ele Aos poucos Ele foi Endoecendo Sabe Ele foi ficando doente Ou com o passar do tempo Ele já não lembrava mais Das coisas E foi indo E foi indo Até que Meu avô Veio a morrer Ali Meu avô falece Sabe Ficando meu pai E mais os três irmãos E sabe Minha avó pra cuidar E cuida daqui Cuida ali Durante três anos A minha avó resistiu A ausência do meu avô Depois também Fui-se embora Quando a minha avó morreu Aí repartiram Toda a herança Meu pai pegou a parte Meu tio pegou a outra Meu tio pegou a outra Enfim Eles repartiram a herança Cada um foi cuidar da sua Meu pai Meus irmãos Meus tios E assim foi indo Sabe E foi indo E foi indo E vai daqui Vai dali O tempo vai passando E Nisso Meu pai construiu família Meu pai casou Aí veio eu Sabe A minha irmã Meu irmão E aí meu pai Construiu a sua família E tocando os negócios E vai daqui Vai dali Meus tios também Os anos vão passando Nós fomos criados Eu e meus irmãos A gente foi criado Em um berço Bastante confortável Sabe Meu pai tinha fazenda Que tinha herdado Tinha dinheiro Tinha gado Então a gente estudava Em escola boa Sabe Tudo que uma família De classe média alta Até a gente tinha Então Os nossos hábitos Eram bem diferentes Eu fui crescendo Meus irmãos foram crescendo Meu pai ali trabalhando Minha mãe E meu pai lutando Vai daqui Sabe Aí vem um plano daqui Vem outro plano dali Resumindo Meu pai começou a perder Um pouco as coisas Mas mesmo assim A gente mantinha Eu consegui me informar Meus irmãos também Só que Com o passar do tempo O negócio da família Foi Foi minguando Sabe Foi minguando Meu pai foi entrando Em banco E vai entrando Em banco daqui Vai entrando em banco Dali Quando meu pai Percebeu Edson Ele já estava Endividado Sabe É Mas a gente Não sabia de nada Minha mãe não sabia De nada Meus irmãos Sabem nada O meu pai sabia Mas ele foi tentando Contornar a situação Sozinho Vai daqui Vai dali O banco começou a cobrar Quando meu pai descobriu O banco já estava prestes A tomar o resto Que sobrava Da sua herança Até Até que um dia Até que um dia Meu pai chamou Minha mãe Para contar Que a gente Já não tinha mais nada Sabe Aquele choque Que minha mãe levou Edson É Meu pai chama Oh bem Preciso falar um negócio com você Sabe Antes da gente falar Com as crianças Porque Ou com os meninos Porque a gente Já não era mais criança A gente Nós quebramos Hã É A gente quebrou Mas e as coisas Que nós temos Nada é nosso mais Meu pai Tudo que tem aí Está apenhorado Sabe Aquela fazenda lá Eu apenhorei Para fazer aquela plantação Sabe E aí Eu plantei Amendoim Não deu Depois eu plantei Isso não deu E foi indo E foi indo Plantei milho Não deu Plantei arroz Não deu Enfim O banco Vai tomar Tudo Tudo Que a gente Tem Minha mãe Abriu a boca Chorar Sabe Não Você deve estar De brincadeira Não 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 estou De brincadeira Eu estou 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 tentou tocar sua vida, eu não vou pedir não e ali Edson foram passando os dias foram passando até que minha mãe chama eu e meus irmãos e conta toda a verdade ah Edson eu formada meus irmãos também formados a gente numa vida boa sabe cada um tinha o seu carro cada um tinha suas coisas, a gente vivia muito bem graças a Deus sem saber de nada minha mãe vendo a sofrimento do meu pai também começou a sofrer e foi e foi contar pra gente porque a gente tava levando a vida que sempre levamos, era cartão de crédito e ainda e foi indo e foi indo meu pai avisou minha mãe, minha mãe foi e contou pra nós, olha na vida meus filhos a gente tem hoje e amanhã, não tem diz minha mãe como assim mãe as pessoas as vezes hoje tá rica amanhã não tá, ou as vezes tá pobre hoje amanhã tá rica, tá mãe, mas é aí aonde será que quer chegar? dizia eu e meus irmãos olha teu pai sei se vocês perceberam, mas o pai tá estranho não tá? é, o pai tá meio estranho mesmo ele tá meio quieto, caladão né então o pai contou pra mãe essa semana de que nós não aquela plantação de milho não deu certo deu arroz não deu certo teu pai plantou amendoim não deu certo mas como mãe não deu? não, o tempo não ajudou filho e quando o tempo ajudou o preço também não ajudou e foi indo teu pai entrou no banco e foi indo e foi indo e agora o banco vai tomar as nossas coisas ah, o que? é, o banco já deu um prazo pro teu pai pagar como ele não tem dinheiro o banco vai tomar não tem outro jeito não tem é, eu vou pedir pra vocês de agora em diante é, mudar o estilo de vida é, maneirar com as coisas porque nós estamos pobres é o que, mãe? é, meu irmão já deu um pulo lá em cima ah, não sim, filho, sim nós estamos pobres e eu quero deixar bem claro que não quero ver ninguém acusar teu pai não quero ver ninguém acreditar teu pai não quero ver ninguém de cara feia porque enquanto teve todo mundo viveu feliz, sabe? é, enquanto a gente tava bem tava todo mundo feliz agora nós não estamos bem financeiramente mas a família continua disse minha mãe a família continua aquilo ficou como se fosse uma marretada em nossa cabeça foi meu quarto chorando meu irmão saiu o outro saiu é, sabe? foi a noite que nós conversamos e logo a primeira iniciativa nossa a pedido da minha mãe foi vendo os carros e guarda o dinheiro é é, a gente tá recém formado tinha que montar escritório essas coisas todas vende os carros e guarda o dinheiro mas não vão ficar a pé, não não compra um carro mais barato compra um carrinho popular, sabe? vende porque se não se não vão perder também aquilo foi como uma facada em nossos corações meu pai entrando em depressão minha mãe entrando em depressão mas eles continuavam ali firmes, sabe? meu irmão foi indo que resolveu ir embora daqui foi pra São José do Rio Preto é, tentar a sorte lá porque ele havia formado minha irmã que já estava namorando ela acabou largando o namorado e foi embora também foi pra Lins eu fiquei aqui e os dias foram passados oi Edson hoje nós temos a nossa família eu tenho a minha família meus irmãos têm a dele meu pai já estava meio velho estava bem velho mas está vivo graças a Deus minha mãe também só que nem parece que que meu pai era aquele homem de outrora hoje meu pai vive apenas Edson meu pai vive apenas com o salário da aposentadoria e a minha mãe vive com o salário da aposentadoria dela hoje meus pais moram numa casa de fundo, sabe? alugado hoje meu pai meu pai tem um corseu velho pra andar minha mãe não sai de casa minha mãe vive triste até hoje minha mãe é depressiva sabe? meu pai se você olhar pra ele e ele faz questão de não sair de casa pois quando sai sempre alguém fala o senhor não é o fulano filho do ciclano ah é sou sou eu vejo que meu pai tem vergonha das pessoas o reconhecerem por isso meu pai vive hoje escondido dentro de casa hoje aos 77 anos de idade meu pai está bastante debilitado bem como minha mãe meu pai poucas vezes tocou no assunto depois que a gente ficou pobre poucas vezes ele falou que já teve alguma coisa poucas vezes ele recordou que tinha nunca procurou os irmãos porque os irmãos também acabaram também quase tudo só um que tem só um irmão meu que está mais ou menos sabe? que foi o que o que foi pra Rio Preto o que se formou lá esse está mais ou menos mas os outros irmãos estão quase igual meu pai todos pobres vivendo de aposentadoria vivendo de migalhas vivendo de ajuda eu graças a Deus tenho minha família tenho meu marido tenho meus dois filhos vivo da minha profissão pois eu me formei em pedagogia ainda é labuto no dia a dia a gente sobrevive meu pai cada dia que passa ele engeresse mais entristece mais o que eu quero dizer é que o dinheiro ele muda de mão sabe? o dinheiro muda de mão o dinheiro ele ele te dá prazer hoje mas amanhã se você não souber usar ele toma tudo que te deu e se você não tiver juízo certo sabe? se você não tiver na cabeça um pensamento em Deus você faz besteira tanto é e eu pensei por muitas vezes retirar minha própria vida sabe? eu não aceitava que era vida do que eu tinha sabe? de não ter mais os meus amigos foram todos embora a minha turma separou de mim com medo talvez da gente pedir alguma coisa perdi amigos perdi namorado perdi tudo que eu tinha por causa do dinheiro eu perdi porque eu perdi o dinheiro que era do meu pai assim foi a vida dos meus irmãos também mas serviu de lição sabe? depois disso hoje eu criei os meus filhos com a única certeza a certeza de respeitar a todos a certeza de não querer ser melhor que os outros a certeza de que o dinheiro tem existe mas se você maltratar ele corre de você e aí você ficará sozinho sem ele você não terá paz hoje meus filhos são educados pra gastar o que é deles pra usar o que é deles sem nunca imaginar que o pai e a mãe tem a obrigação igual a gente pensava que tinha obrigação de tratar da gente de cuidar da gente de trocar o carro da gente a roupa que a gente queria o cartão de crédito tudo, tudo a gente cobrava do pai e da mãe hoje não hoje eu eduquei os meus filhos pra olha vocês comecem a trabalhar cedo vocês comecem a administrar a vida de vocês cedo porque teu pai e eu nós já temos os nossos compromissos e eu cada dia dizia isso pra eles hoje meus filhos todos são formados os dois formados independentes casados e mantém a sua família nunca deu uma dor de cabeça já meu pai eu olho pra ele e as vezes eu encontro sentado uma cadeira de balanço ele bem longe com o pensamento longe chega a distrair sabe eu tenho certeza que quando ele está pensando ele está imaginando nossa o que eu já tive e o que eu tenho hoje mas meu pai sabe pai saiba que o senhor está vivo a mãe está viva nós estamos vivos o senhor desfrutou daquilo enquanto teve o senhor não perdeu a toa perdeu trabalhando e trabalhando faz parte sabe pai o senhor não perdeu o bem maior que foi a vida e a família nós ficamos pobres mas ficamos unidos trate bem o dinheiro cuide do seu dinheiro trate bem o dinheiro porque ele ele não aceita desacordo e muito menos aceita ser maltratado meu pai de rico 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 hoje é pobre pobre de marrem pobre de dinheiro pobre financeiramente mais rico em sabedoria conseguiu sobreviver a pobreza isto é história e a vida conta daáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda Adriana Zanotto